Olá meus leitores lindos, aqui é a Esté do Livros de Romance e hoje eu tô aqui pra falar sobre o vídeo número 100 dá pra acreditar que já foram 99 vídeos 99 vídeos isso sou eu falando assim, muito mas muito, muito mesmo e nesse número 100 eu trago uma notícia super importante pra vocês que é que o Livros de Romance vai acabar mas calma, não precisa entrar em desespero eu espero que você entre em desespero porque você gosta do meu conteúdo e meu canal acabar seja uma coisa ruim mas não é pra você entrar em desespero na verdade na verdade o Livros de Romance realmente vai acabar mas o Livros de Romance vai acabar pra um novo projeto meu surgir que é o Esté Barbosa na verdade você pode continuar inscrito nesse canal e vir sempre aqui pra ver os meus vídeos a única coisa que vai acontecer é que o nome dele vai mudar então eu quero te avisar o que tá acontecendo pra você do nada não ver que o nome do canal mudou e pensar, meu Deus, quem é essa menina louca que eu tô inscrito e eu nem lembro pois é, você se inscreveu no meu canal como Livros de Romance mas o meu nome é Stephanie Barbosa e o meu apelido é Esté e por que que essa mudança tá acontecendo? então, o Livros de Romance nasceu em 2011 o canal nasceu bem depois mas o blog nasceu em 2011 e na época fazia super sentido ter um blog chamado Livros de Romance porque eu lia muito Romance, eu falava sobre isso eu sempre gostei de blogar, eu blogo desde os meus 13 anos mas essa foi a primeira vez que eu tive um blog e que eu não tinha intenção de tornar um blog pessoal, na verdade o Livros de Romance era pra ser um lugar onde eu ia falar sobre livros falar os livros que eu gosto, resenhar mas não necessariamente falar sobre mim não era o momento... eu não tinha pretensão que o Livros de Romance fosse um lugar onde eu fosse falar sobre mim mesma sobre a minha vida só que sabe como é blogueiro, né? blogueiro não consegue guardar a própria vida pra si, né? na verdade foi um pouco aqui a cobrança dos meus leitores o pessoal começou a ter um pouco de curiosidade sobre quem eu era quem era a pessoa por trás das resenhas dos livros livros que muitas vezes eu indicava, as pessoas gostavam então não é normal, começou a rolar uma curiosidade de quem eu era, enfim e eu comecei a dividir meu dia a dia com vocês algumas coisas que eu gosto principalmente depois que surge o Instagram, sei lá, o Snapchat, por exemplo que eu faço várias loucuras lá, mentira mas eu mostro um lado meu mais pessoal mesmo e foi isso, assim o blog foi evoluindo pro negócio que eu comecei a contar mais sobre mim aos poucos minhas fotos foram aparecendo eu fui aparecendo mais, contando mais sobre coisas que eu gostava além de livros porque apesar de eu amar livros não é só disso que eu vivo, né, gente? não é só de livros, pão e água que vive o homem e é verdade eu gosto de outras coisas também eu comecei a dividir com vocês isso só que aí eu começava a ficar na dúvida, sabe? aonde eu tô cruzando aqui a barreira porque, pô, eu me propus a falar de livros essas pessoas que estão me seguindo elas esperam que eu fale só de livros? será que... beleza tem uma parcela que tá me cobrando que queria saber sobre a minha vida mas será que todo mundo que chega aqui e vê o nome livros de romance tá preparado pra ver sobre mim? e aí começava a rolar essa dúvida e aí já fazia um tempo que eu tava pensando nisso se eu ia mudar, não ia mudar, não ia mudar resolvi mudar porque apesar de eu amar falar sobre livros eu também gosto de falar sobre mim na verdade, assim, né? é uma coisa meio egoísta, sei lá, egocente enfim mas eu gosto de dividir com vocês meu dia a dia eu sinto como que os meus leitores fossem pessoas super próximas minhas tem várias pessoas que realmente eu lembro o nome porque interagem muito comigo nas redes sociais eu sei quem é consigo reconhecer se um dia eu ver na rua, sabe? então assim, eu sinto que vocês estão super próximos de mim e eu queria contar mais coisas da minha vida queria contar sobre outras coisas que eu gosto e às vezes a pessoa bate o nome livros de romance e fala caramba, livros de romance ah, mas eu não gosto disso a menina deve ser toda... e já fui, mudei muito, sabe? de 2011 pra cá mudei muito continuam gostando de ler continuam gostando de livros de romance mas eu gosto de outras coisas também eu já contei pra vocês que eu gosto de fantasia gosto de ficção gosto... enfim eu gosto de vários tipos de... gosto de distopia eu gosto de outros gêneros e eu falei no desafio dos livros de romance que se você ainda não sabe o que é eu vou deixar aqui e sim, gente eu vou fazer um vídeo de atualização desse desafio porque eu mesma propus e eu não tô seguindo muito o desafio, né? desculpa mas o dia a dia ficou meio agitado e eu me perdi um pouco mas obrigada, Aline por ter me lembrado que eu estava me perdendo porque tá vendo? os meus leitores prestam atenção na minha vida e eles me lembram coisas que eu mesma esqueço e que já falei no blog então... e aí eu gosto de outros gêneros literários e eu gosto de outras coisas também que eu queria dividir com vocês, sabe? na verdade, eu acho engraçado isso dizem que toda geminiana eu sou signo de Gems não levo tanto a sério coisas de signo mas dizem que a gente tem isso, né? de tipo, gostar de muita coisa ao mesmo tempo e nisso é uma coisa que eu me identifico muito porque eu gosto de várias coisas ao mesmo tempo eu sou super eclética e eu não queria mais me sentir, sabe? aprisionada no nome do blog porque eu tenho uma responsabilidade com vocês apesar de eu estar aqui fazendo o que eu gosto falando de coisas que eu gosto eu adoro fazer o blog, o canal, enfim é o meu hobby, assim é o que eu mais curto fazer e eu senti que eu tava, não sei eu tava meio que falhando com vocês aí às vezes eu ficava um pouco desanimada pra gravar vídeo porque eu queria falar de outra coisa acabava falando de novo de livros não é que eu não goste de falar de livros e não quer dizer que o canal vai deixar de ser sobre livros mas quer dizer que eu vou falar sobre outras coisas porque às vezes eu quero falar sobre outras coisas como tem dia que eu chego em casa e eu não quero ler sei lá, eu quero ir pra uma série, sabe? por exemplo, meu último vídeo foi sobre séries eu vejo bastante séries então assim, tem várias outras coisas que eu acho que eu posso conversar com vocês que vocês vão se identificar, enfim então, por isso a mudança então sim, o que vai mudar no conteúdo vou continuar falando sobre livros? vou vou continuar falando sobre livros de romance? vou porque eu vou continuar lendo livros de romance mas também vou falar sobre livros de ficção de fantasia de distopia de terror eu vou tentar ler terror esse ano esse ano uma das minhas metas é ler Steven King então cruzem os dedos por mim se vocês tiverem indicação do livro favorito de vocês do Steven King, por favor então isso quer dizer que eu vou falar sobre outras coisas também vou continuar falando sobre Alice sobre Disney mais sobre Disney porque eu sinto falta de falar Disney é uma coisa que eu sou, tipo, apaixonada e eu sinto que eu não tô falando tanto quanto eu gostaria de falar quem me segue no Instagram sente que eu posto sempre coisas sobre a Disney então é isso eu vou falar sobre outras coisas também falar sobre um projeto de saúde com vocês que eu comecei a dar uma introduzida percebi que vocês ficaram interessados se você ainda não respondeu a minha pesquisa sobre leitores de saúde eu vou deixar aqui embaixo você pode responder eu vou dividir com vocês o resultado dessa pesquisa eu já descobri várias coisas legais sobre vocês e coisas não tão legais também porque vocês estão bem satisfeitos com a saúde de vocês e com a forma física enfim eu sou uma pessoa que já sofre bullying já tive vários problemas de saúde enfim eu quero dividir isso com vocês eu quero ajudar outras pessoas que sofrem com isso também então é isso o nome do canal vai mudar o nome do blog vai mudar depois vai lá o blog tá com uma carinha nova tá super bonitinho as páginas do facebook instagram tudo isso vai mudar então eu quero que você entenda quem é essa pessoa que tá aparecendo diferente na sua timeline continua a mesma Stephanie só que vocês vão me conhecer mais e eu espero que vocês gostem de me conhecer mais espero que vocês continuem aí o apoio de vocês é sempre muito importante mas além do apoio de vocês é muito importante que eu me divirta fazendo meu conteúdo me divirta falando com vocês sobre coisas que eu gosto porque é isso que faz o conteúdo ficar incrível falar sobre coisas que eu amo eu não vejo sentido em fazer um canal um blog que não tenha a minha cara porque é uma das coisas que eu mais amo fazer produzir conteúdo mas conteúdo que eu realmente gosto porque esse é meu hobby e mais do que agradar vocês eu gosto de agradar a mim mesma não encarem isso como uma coisa ruim tá e se vocês tiverem qualquer sugestão de coisas que vocês gostariam de saber sobre mim vídeos que vocês gostariam de ver no canal mas que antes essa coisa do livro de romance dá essa barrada pode deixar nos comentários eu vou adorar saber sobre a opinião de vocês e se você também não gostou pode falar nos comentários eu vou sentir no meu coração mas você pode falar porque a gente está num ambiente aqui de livre-arbítrio só não vale a pena assistir a educação comigo mas é isso eu espero que você me apoie nessa mudança continue aí pra assistir o próximo vídeo e a notícia boa é que a gente vai ter três vídeos por semana agora três isso mesmo três a pessoa não vai dormir muito mas promete pra vocês que vai tentar ao máximo cumprir o cronograma de três vídeos eu acho que com a mudança vocês merecem um agradinho então o meu agrado vai ser três vídeos por semana e eu espero que você assista esses três vídeos não é verdade? se você tiver alguma opinião também de qual é o melhor horário pra eu soltar esses vídeos eu vou escutar vocês também porque eu vou tentar soltar sempre no mesmo horário então é isso um beijo enorme continue aí se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e se você curtiu a mudança deixe o seu curtir aqui no vídeo o seu likezinho pra eu saber que tá tudo bem um beijo e até o próximo vídeo